Ó, vou ensinar como marotar essa trap da antena, velho. Meu pichão, sem querer, velho. Ó. Não, o que você vai fazer? Eu não sei o que a gente vai fazer. Vamos cair aqui do nada, vem, 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 vem. Vai. Não, pico queira. E aí, não foi sabendo assim de que o Roberto Carlos sofreu, provavelmente não vai cantar no final do ano. Engasgou com um drone, ele. Que? Engasgou com um drone? É mentira, né? Não, não, é verdade. Você viu que o Roberto Carlos sofreu um incidente, mas ele não vai poder cantar no Natal, no final do ano? Ah, não. Hein? É, não é melhor assim, não. O Roberto Carlos. Foi bom ser. E aí, entrou um drone na boca dele, mano. É, eu ia rei. Não, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Esse é Polo em seu habitat natural. Fazendo o Exit e Frag, hein? Ele faz Exit e Frags faz 5 anos. E o Valorant faz isso há 2 anos. Consegue kills, facilite em seu habitat. É agora Polo. É agora Polo. Eu quero fazer isso. Deus, Deus. O que? O que? Meu Deus, Deus. O que, meu Deus? O que? 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 Tudo retardado. Isso não vai dar não. Vai de novo, vai de novo. Me perdoa. Me perdoa. Tem vários aqui. Tá aí, louco! Pega aí, peguei. Vou fazer uma play, vou fazer uma play. Vou voltar o Bob. Ah, mas tá fundo. O Bob eu tenho que pegar a gente. Sei lá onde é o lugar. O Daddy? Boa, pega a minha up lá, Daddy. Pega as paradas. Tudo rebatado. Porra, gente. Põe um spot bomb. Olha essa praga aqui, velho. Olha esse filha da puta aqui. Eu quero que ele se foda muito. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Não vai ganhar, desiste. Mas aí vai virar clipe, vai perder. Pode perceber ele perder. Ah, não vai, não. Não, não, não reage. Não reage pro clipe não ficar legal. Foi que é tipo, ai meu Deus, que bosta. Caralho, jogou mal pra caralho, moleque. Ainda bem que tava os três FK, só por esse... Ah, atirei, cara. Tá vendo, eu vou pegar... FK, cara. FK, cara. FK, cara. FK, cara. FK, cara. Minha mãe tá na sua live, manda um abraço pra ela, mano. Qual é o nome dela? Alfajor de Doce de Leite. O nome dela é esse? Da Silva. Alfajor de Doce de Leite da Silva. Aham, na Twitch. Ela vai falar no chat, peraí. Ah, na Twitch. Oi, eu gosto de comer alfajor, viu, mano? Caraca. Mas não te dei nada. Não te dei nada, rapaz. Só vai pra Twitch. Ah, não, só vai pra Twitch. Esse cara tem uma... Que isso? Mano, até eu assustei com esse tiro, velho. Põe essa, mano. Tô muito cega. Tô muito cega. Eu tô bem, eu tô bem. Nossa, fodeu, fodeu. Dede, dede, dede. Porra. Que brincadeira. Ó, isso aqui foi um gameplay de alto nível. Minha espete, rapaz. Ô, nu, eu tô com medo, nu. Eu também. Tem, calma. Tô com 10 de vida. Porra, não vamos ganhar. Primeiro. Vou espotar a DB. Acabou. Ah, não. Acabou. Acabou. Vou cá, vou cá, vou cá. É isso. Nossa, você é a melhor jogada do mundo. Uh, uh, uh. Spinando um pouco, graças a Deus, mano. Eu saí de um jogo que eu joguei pra caralho, com um jogo que eu não tô jogando nada, mano. Eu tô suicida, mano. Acabou. Ele tá dando pre-fire também, mano. Não sei se é boa, não. Então vai lá. Só espera um pouco. Ah, quatro caras, mano, mirando o Hulk, deu uma sorte, viado. O Otsuka, ele tá ansioso pra alguma coisa e ele sente frio na barriga. É o inverno do Game of Thrones. Eu não entendi. Como você não entendeu, cara? O Otsuka sente um frio na barriga e o inverno do Game of Thrones. É, pô. Tipo, é muito grande, muito frio, pô. Que lindo, meu time. Joguei mal, mas vocês jogaram bem, pô. Manda um salve do Dmaio. Não joga nada, a gente outro joga. Mano, nessa live a gente não tá fazendo mais salve do Dmaio. Agora você mata, fica puto, velho. Ele chegou, mano. Aí, aí. Para aí, para aí. É aí, onde você tá mirando, ele vai aparecer. Ele tá atrás dessa parede. Atira quando eu falar, atira. Não, não, não. Vai atrás da outra parede, esquerda. Ele tá na direita, não. Ele tá na direita, ele tá pro direito. Vai pra cima, vai pra cima. Em cima, atrás. Dá assim. Ah, dá um sinto. Pera aí. Um pouquinho pra esquerda. Ali, ele… Homem. Comprar, comprar. Morta agraçada. Ohhhh… Temos que dar a cara. Vamos dar o contato nesses jogadores aí da Crew. Não é nada demais, vambora. Ok, Crew vai tomando. Que essa mensagem tenha sido passada. A gente veio com a Laude. Um pouco mais ativa. Homem com camiseta da Disney, da Raika. De barba. Levante a mão, por favor. Homem com a camiseta da Disney. De barba, na frente. Camiseta branca. Dá uma mamada. Que esponagem. Que esponagem. E aí, com a máquina. Matei mais um. Já tava dois, já dobrei. No outro matei dois. Já fiquei quatro. Já pensei, cara, dobrei as kills. Marca. Aí, pô, deu um 4K. Dobrei as kills de novo. Marca. E temos aí as entradas, então, dos times. Tixinha. Olha ele. Olha ele. Olha, olha. Ei. Calma, bom. O Saci não vai fazer nada. Olha lá. O que? É uma postura? Não, ele fez sorriso. Fica de cabelo. Tá louco, ta com. Fica de cabelo. O ataque tá muito... Poucas ideia, mano. Eu acho que foi coisa de contrato que a Lodi mandou fazer, ó. Ó, os caras tão imbocado! Caraca! Otsuka. Ele ia mostrar a bunda, tá? Ela sabe que não perdeu a bunda. O Otsuka é a mãe dele? É parecido, né? Muito mal, mano. Ele achou que talvez... Mas tem que dar o mérito pro time da Crew. Ó, otsuka de novo. Otsuka de novo. Muito bem trabalhado esse recurso. Calma. Fico esperando pra ver se aparece mais alguém. O que é isso, Sadak? A câmera do Sadak também. Só esperando o momento de confirmar. Ah, sabe o que ele tava fazendo? Ele tava esperando o time dele chegar, mano. É o Coréia, mano. Olha o Coréia ali. Algum clipe manda pro Coréia ele? Olha o Coréia. Manda pra ele depois. O cartaz. Me dá uma mamada. Garoto de cartaz na mão. Garoto com o cartaz na mão. Me dá uma mamada. Opa! Opa! Resfriado aí... Foi sinistro. Entendeu? Claro que foi. Juro. Resfriado, pô. Para. Onde é o canto? O cara não é muito burro, mano. O bagulho é aqui. É. Salve!